TV Souro e Ceará, a sua TV na web. A Câmara Municipal do município de Calcaia presta uma homenagem ao dia do advogado, que foi no último dia 11. Um dos que recebeu o certificado, o advogado bastante conhecido e bastante atuante aqui no município de Calcaia, o doutor Fabrício Campos. Um momento de se confrontar com os colegas que aqui estavam presentes nessa solenidade. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu queria primeiro agradecer à TV Souro por esse trabalho magnífico que faz em nossa Calcaia. E hoje nós estamos aqui, muito felizes, pois estamos recebendo mais uma vez esse certificado como advogado aqui do município de Calcaia. Estamos aqui hoje com o presidente da OAB Estadual, doutor Arnaldo Dantas, assim como o presidente da OAB do litoral leste, a qual somos secretários, nosso amigo Nivaldo Pessoa. E homenageando os grandes amigos, os grandes advogados, os colegas de profissão, não só de Calcaia, mas de toda a subsessão litoral oeste, assim como da OAB Estadual. A sua visão, uma homenagem feita aos advogados, então deixa de ser também, claro, um reencontro dos advogados conhecidos e outros municípios, né doutor? Ah, sem dúvida nenhuma. Graças a Deus, nós somos homenageados pelo doutor Tanílio Menezes, nosso presidente. Ele que é o presidente que se preocupou em homenagear os advogados, até porque o mesmo é advogado também. E é sempre aquela confraternização. Colegas que fazia tempo que a gente não via, principalmente depois da pandemia, onde nós hoje fazemos mais audiências, são nos nossos escritórios. E nós temos essa hoje, essa festa da advocacia calcaiense, essa festa da advocacia cearense aqui em Calcaia. Parabéns pelo certificado. Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez.